Eu tenho um namoro com uma mina que já faz uns quatro meses e tanto ela como eu sentimos que queremos dar um passo a nossa relação e acabar fazendo sexo. Mas tanto ela como eu... Sexo! Não é, tô sem voz. Grita sexo. Sexo! Isso não é um grito. Mas tudo bem. Desculpa. Foi o máximo que eu consegui. Mas tanto ela como eu somos virgens. E meio que em minha parte rola uma insegurança de não conseguir agradar ela. E o medo de transformar a primeira vez dela em uma primeira vez bosta. Então eu meio que comprei umas linhas de LED e coloquei no meu quarto. E fiz até uma playlist de música pra sexo. E uma sacola de pétalas de rosa. E eu convidei ela pra dormir aqui em casa no sábado e no domingo. Que é o dia que meus pais saem de casa. E nisso eu quero começar comendo uma pizza. Nossa, ele bolou todo o protocolo. Tem até um menu? Tem todo o menu, ó. Eu quero começar comendo uma pizza e depois levar ela pro quarto com a música. E no quarto acender o LED com as pétalas na cama. Mas eu tenho uma insegurança e medo. Como você acha que eu consigo largar o medo e a insegurança? Que música será que ele vai colocar? Ah, as playlists de sexo do Spotify. Eu tinha uma quando eu era adolescente. Não no Spotify, né? Eu tenho uma hoje em dia. Eu não tenho mais. Você não tem uma playlist de sexo? Não, porque eu já... Eu cheguei numa fase que aí eu tenho que pensar em colocar playlist. Eu já... Já... Não. Nossa, Maria. Não, eu tô velha. Não foi mais... Tô velha, eu tô velha. Mas se tivesse que falar uma música, assim, você botaria o quê? Vai falar que eu botaria... Ah, meu... Botaria um titã. Nossa, tem aquela banda The X-X. The X-X. Que é essa banda aí. Arctic Monkeys também. Uma coisa não é. Psh, pum. Psh, pum. Psh, pum. Aquilo aí. Sobre o que eu queria ser vídeo? Primeira vez. Eita, esqueci do termo do vídeo. Olá, meu nome é Edson Castro. Oi, eu sou a Maria Comfort. Sejam bem-vindos ao Tropics MHM, o quadro que você faz aqui no Manual do Homem Moderno. Como que você faz esse quadro daqui? Você chega no ouvidinho da Morena e fala, vamos Morena, caralho. E aí você encosta ela assim no tanque de casa e eu... Mentira. Mentira, emocionei. Você faz o quê? Você manda suas perguntas para www.mhmresponde.com.br ou nos nossos comentários ou nas nossas DMs, tá? Temos um grupo no Telegram, onde você pode conversar, interagir, conversar com pessoas que tem você, que gostam das mesmas coisas que você, Maria. Ai, ai. Feita aí o nariz de cera, o que eu preciso para transar bem na primeira vez? Olha, tudo que ele falou já é um ótimo preparo, assim. A menina já vai ficar muito feliz por ter pétalas de rosas, por ter uma comidinha antes e tal. Mas, eu acho que para a primeira vez ser realmente, assim, maravilhosa, é você curtir o momento e sentir o que a menina está sentindo ali na primeira vez. Porque, como você falou nesse caso ainda, é a primeira vez dela também. Então, ela também não sabe de nada do que está acontecendo. Ela também não está entendendo o que está acontecendo. É bem mais fácil quando é assim, eu acho, na verdade. Você acha? Ah, eu acho que os dois estão ali descobrindo juntos. Eu acho que é melhor do que uma pessoa já fez e aí a outra não... Vou falar assim, eu acho que é melhor quando a menina já fez e o cara não. E acho que tem uma alta chance de ser traumatizante se o cara já fez e a menina não. Porque o cara não tem noção. Eu acho que a chance de ser traumatizante a primeira vez é quase 100% independentemente... Não, sim, sim, sim. Mas você entende o que eu estou falando? Sim, concordo, concordo. Porque o cara que já faz, ele já quer chegar lá socando e tal. E a primeira vez na menina tem que ser uma coisa... Vou falar uma coisa para você, assim, ó. Tu montou a Disneylândia do sexo. Parabéns, tem LED, tem flores, tem um CD do Vando tocando. Incrível. Você não vai adiantar de nada. De nada. Isso é legal, isso vai dar um help, tá? Isso não vai ajudar de nada se tua namorada não estiver relaxada. Lubrificada. E na vibe. Isso vai, provavelmente, acontecer na primeira vez? Não. E nem encana muito com isso também, assim, eu acho, na primeira vez para ele. Porque eu vou te falar que é uma coisa que vai acontecer, assim, tipo, eu conheço casos de pessoas que tiveram a primeira vez que foi a primeira vez, foi meia vez. Ah! A minha foi. Foi 50%, sabe? A minha foi. Quando você olha a barrinha ali da conquista no joguinho, fala, puta, falta 50% desse caralho. Pisca na tela, você fala, pô, passei de leve. Eu falo, tá metade, mano. Por que piscou essa porra? Sabe qual que é? Sim, sei muito bem, inclusive. Sei muito bem. E aí, uma coisa que eu vou te falar. Que aí, já porque o cara está começando a vida sexual dele, já é bom você ter, simplesmente, uma palavrinha aí, ó, consentimento. Ah, é, é, é. E o consentimento é uma coisa muito curiosa, porque ele pode ser dado para você, retirado a qualquer momento. Ele pode ser retirado, às vezes, com palavras. Não, eu não quero mais. Ou fisicamente, do tipo, não, sai. Entendeu? E ele também, às vezes, pode ser não expressado. Então, às vezes, a mina está falando, sim, 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 vamos. E quando você chega lá, ela fala assim, não, não, para, não quero. Então, isso é muito importante de você entender, porque talvez, você não vai concretizar esse ato, de primeira. Mas tem jeitos de você tornar isso mais agradável. O jeito como você troca carinho com ela, beija ela, deixa ela confortável, relaxada, lubrificada. Uma coisa que ajuda muito, o travesseirinho pequenininho, botar um travesseirinho dela na lombar dela, para ela ficar com a pélvis um pouquinho mais levantada. Ela vai bem atrás da lombarzinha, tá? Ela vai ficar com a pélvis um pouquinho mais levantada, que facilita a sua penetração nela. É uma coisa um pouco mais relaxante. Não queira, de jeito maneira, transar em primeira vez com a garota ou o garoto, meu, botando a pessoa de quatro, botando a pessoa no tanque, tirando pra fora e metendo que nem você vê num filme pornográfico. Não. Eu acho que isso é muito importante de dizer, porque as pessoas, elas vão ali pra, né, pra começar a fazer, elas querem imitar o que elas já viram em filmes. E não, não é assim, funciona. Sexo primeiro nunca vai ser igual de filme, mesmo quando você tá transando há 30 anos. Não vai ser, porque não existe. Aquilo é encenado, é gravado, é ângulo e etc. Não vai ser. Então, não encana com isso, principalmente na primeira vez. Vai ali no tradicional, joga no safe, sabe? Joga no easy, na verdade. É, não, é no very easy, sabe? Não vai ficar no tutorial ali só pra sentir. E, assim, não tenta fazer posição mirabolante. Não espere que você vai ter uma performance incrível, porque isso não existe, não existe, não é real, não é realista. O que que a menina quer naquele momento? Se sentir cuidada, se sentir abraçada e protegida naquela situação e saber que ela pode confiar em você. Você proporcionando isso com beijo, com carícia, com proximidade, com toque, ela já vai estar muito mais à vontade, sabe? E o que o Ed falou de consentimento é muito importante, porque, como é a primeira vez, ela também não tá entendendo direito o que tá acontecendo ali no corpo dela. Às vezes, ela pode estar achando muito gostoso e, do nada, ficou muito ruim. E aí, ela não sabe como te dizer que não tá legal. E ela só vai empurrar, ou, às vezes, vai falar, não. E nessa situação, é muito importante que você pare e respeite aquele momento dela, sabe? Segura aquela empolgação e o alvoroço da primeira vez. Controla um pouquinho e, quem sabe, deixa pro próximo final de semana, se não concluir. É, é uma realidade. Muito provavelmente, você vai gozar mal e ela não vai gozar. Isso é muito provável. Não, não, provavelmente não. É muito difícil fazer a mina gozar de primeira com o seu pinto. Ih, não vai acontecer. Esquece. Nossa, é a minha primeira vez. Eu lembro que, quando terminou, eu fiquei assim, tipo... E olha que foi assim, teve dedicação, teve um cuidado. Minha primeira vez durou... Cinco semanas, porque cada semana era uma tentativa. Não, não em seguida. Ah, então eu falei, caralho, você tava no cativeiro? O que tava acontecendo aqui durante cinco semanas? Cada dia a gente tentava um pouco, assim, tipo, sei lá, um final de semana. Ah, sim. E outro final de semana. Então, foi tipo um processo. Até chegar o momento que aconteceu. E foi péssimo pra mim, assim. Foi muito ruim. Então, tipo, não encana que vai ser maravilhoso. O cara era muito legal, ele era muita gente boa, tava me sentindo à vontade, só que não foi legal. Então, não precisa pensar que você tem que ser, tipo, maravilhoso, ela tem que gozar e o caralho. Porque, provavelmente, isso não vai acontecer, assim. Muitas vezes também isso vai acontecer. E, ah, tem uma última dica que eu daria. Tecnologia, ela é uma coisa fantástica. Sim. Tecnologia criou o quê? Satélite. Você acredita que tem um bagulho agora que tá em cima da nossa cabeça? Tá flutuando aqui, você olha pra você, não você nem vê. Isso daí é responsável por você conseguir acessar Pokémon Unite do seu celular. Você é louco. Caralho, você é muito louco. Eu tô jogando com o maluco que tá na Ásia. Sabe, tá daqui. Sabe, tem um celular, iPhone, é uma doideira. Isso aqui é um gravador, uma câmera, uma câmera fotográfica, um editor. Você é muito doido. E a tecnologia criou uma coisa que é incrível pra sexo. Coisa nova pra muitos jovens. Tem muitos caras velhos também que não usam. É uma, mano, um bagulho maravilhoso. Tô muito curioso. Sério. É simples, assim, tem um formatinho assim, ó. Ah. De uma camisinha. Não impede você de ser pai e pegar a doença. E, mano, sabe o que é mais louco? Tem de graça. Distribui no metrô. São Paulo no metrô. Postinho de saúde em qualquer lugar. Então, mano, primeira vez de camisinha. Ah, mas ela é virgem. Ah, não importa, não. Não importa. Ela pode ter alguma coisa e ela pode engravidar. Se tu não quiser ser tal qual, Espírito Santo, engravidar uma virgem, usa camisinha. Por favor, use camisinha. Por favor, se tu quer pegar uma doença, pô, falar que a mulher é virgem e tal, tem um conceito. Quem é evangélico vai saber do que eu tô falando. Tem muitas igrejas evangélicas que a virgindade é um conceito muito pessoal da pessoa. E, às vezes, transar por trás pode, pela frente não. Não. Entendeu? Você pode fazer coisa com mão, com boca, pode fazer nas cuxas, pode fazer com a cabecinha. Só não pode penetrar e sair. Eu descobri que tem uma parada. Isso aqui é parada bizarra de uma religião. Não sei qual que é a religião, não vou falar pra não disseminar, mas é uma coisa que eu li na internet e fiquei enxurroso. Estava rolando um tic-tac. Tem uma galera jovem que falou que, nessa religião que eles praticam, o pecado não é você penetrar a garota. É você entrar e sair. Se você só penetrar ela e ficar com ele lá, tá tudo bem. Gente, isso é tipo um tantra sexual que eles estão praticando sem saber. Tanto que nesse comentário ela tá tirando barato. Falando assim, meu, Deus não é um tiranossauro rex que só vê movimento, sabe? E aí, por que que isso tava gerando polêmica? Porque tem esse bagulho do cara só botar lá e deixar. E aí tu pede pra um amigo seu pular na cama pra fazer um movimento. Porque se não é você que tá fazendo um movimento... A Olivia tá enxurros ali. Porque se não é você que faz um movimento também, Deus não briga. Jure por Deus que isso é real. Eu queria ter essa credibilidade pra criar isso nele. Isso é uma longuíssima thread que eu tava lendo. Deus não é burro também, né? Se você perguntar pra essa pessoa se ela é virgem, ela vai falar que ela é. Gente, como assim? Pular na cama... A gente já começa assim. Faz várias coisas, né? Que segundo a religião não poderia. Faz uma homenagem junto, porque tem uma pessoa no ambiente pulando na cama. Eu adorei a parte do parça. Pula aí. Charlinhos, manhã às cinco, como é que você tá? Tô de boa. Fecha a sua agenda aí, que eu preciso que você fique pulando no meu colchão aqui. Pula na minha cama. Só pra eu tirar uma satisfaçãozinha a mais aqui da Carla. Gente, como assim? Valeu, Charlinhos. Não, Charlinhos é parça. Meu Deus, parça demais. Parça pra caralho. Nossa, parça. Por lá na cama, quando você tá penetrando uma pessoa e apagar a puta, é coisa que só a gente faz. É isso. Meu Deus do céu. Só o homem de verdade faz. Que loucura. Enfim, vamos sair da parte doideira. Desculpa, o momento doideira do vídeo acabou, tá? Por favor, bota aqui. O momento doideira tem... Eu tô incrédula. Camisinha, tá? Com sentimento. Beleza, posição gostosinha. Tentar não botar aí uma música que tire a atenção da pessoa. Uma música relaxante e tal. Uma playlist de sexo, de músicas de sexo, no Spotify do Manual do Homem Moderno. Se você buscar músicas pra fazer sexo, tem no nosso Spotify. Sabe que eu já transei bastante ouvindo essa playlist. Então você pode... Vou ouvir essa playlist pra ver se eu volto a ouvir playlist. E você pode transar pensando que eu já transei com aquilo. Então basicamente eu tô transando com você. Pulando na cama. Tá o S pulando aqui. Esse aqui acabou, ó. Entregue, tá entregue, ó. Aproveita que você chegou até aqui. Tem mais dois vídeos pra você assistir. Não esquece de se inscrever no canal. E dá tchau, Maria. Tchau, gente.